olá pessoal tudo bem começando mais um vídeo aqui no canal falar um pouco sobre o curiango da reprodução do curiango é a reprodução do curiango e pessoal é dos meses de setembro a março e ele é produzir sempre de um a dois filhotes a incubação dos ovos dele aí é de 16 dias e esse aí não só tinha um ovo só e alguns dias depois eu voltei mesmo local já tinha incubado tava aí o filhotinho dele aí ó camuflado e aí e aí e aí E aí pessoal, seguro que vocês estão vendo esse ninhozinho aí ó, é do trinca-ferro, um ovinho azul, uma pintazinha roxa, trinca-ferro aí ó, o ninhozinho dele aí só palha e alguns talinhos, ele geralmente ele põe de um a dois ovos, aí no caso aí só tem um, e a reprodução dele é do mês de outubro a novembro, que ele se reproduz aí ó, um ovinho muito lindo azulzinho, e o vídeo de hoje é isso aí pessoal, fui! E aí E aí E aí